Um dia desses caiu em prova uma questão de matemática que cobrava o conhecimento de divisores. Você está lembrado como se calcula os divisores de um número? Vamos juntos, vamos lá! Por exemplo, se eu quiser saber quais são os divisores de 30, o que eu faço? Comece fatorando 30. 30 é par, então começamos dividindo por 2. 30 dividido por 2, 15. 15 não dá para dividir mais por 2, mas dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 são 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando você terminar de fatorar, faça um joguinho da velha bem assim e coloque o 1 lá em cima. E comece a multiplicar na diagonal. 2 vezes 1, 2. Passamos para a próxima linha, 3. Multiplicando lá de cima, 3 vezes 1, 3. Vírgula 3 vezes 2, 6. Passamos para a próxima linha, 5. Comece a multiplicar lá de cima, 5 vezes 1, 5. Vai descendo. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E finalmente, 5 vezes 6, 30. Aqui estão os divisores de 30. Começa por quem? Começa pelo 1 sempre. E depois aqui apareceu o 2, apareceu o 3. Na sequência, na ordem crescente, um 5. Depois o 6. Depois o 10, 15 e 30. 10, 15 e 30. Eis o conjunto dos divisores de 30. É sempre um conjunto limitado. O menor divisor de qualquer valor é 1. E o maior é o próprio número. Ok? Guarde esta dica e a gente se vê.